Sou eu, o seu amor de verdade Sou eu, o dono da sua vontade Garota, sua história é tão triste Eu sei que está apaixonada És bela como a flor do jardim No seu bairro a mais cobiçada Exemplo de sinceridade O namoro você começou Em seus pensamentos não tinha vontade E apostava tudo nesse louco amor Infelizmente não adiantou Todo aquele sonho acabou Agora não procure o cara errado Vou ser o seu namorado Sou eu, o seu amor de verdade Sou eu, o dono da sua vontade Sou eu, o seu amor de verdade Sou eu, o dono da sua vontade Tente esquecer o que se passou Tudo que estava errado Lembranças não são do presente Já fazem parte do passado Sei que fui infeliz Pois você não me quis E aqui dentro está doendo Pois meu coração hoje está batendo Por uma mulher linda que está sofrendo Mas eu sempre te amei Sempre te adorei Mas não tive nenhuma chance E aquele amor que era tão pequeno Hoje está mais forte que antes Sou eu, o seu amor de verdade Sou eu, o seu amor de verdade Sou eu, o dono da sua vontade Sou eu, o seu amor de verdade 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 Sou eu, o dono da sua vontade Sou eu, o seu amor de verdade O seu amor de verdade O seu amor de verdade O dono da sua vontade O seu amor de verdade